Boa tarde, senhoras e senhores! Que prazer imenso tê-los todos aqui para uma palestra especialíssima hoje. Nós começamos uma série sobre óperas individuais e hoje nós vamos falar sobre La Traviata, a obra-prima de Verdi. Será a obra-prima? Não sei, vamos ver, mas eu adoro La Traviata. Vamos falar especificamente sobre La Traviata. Gostaria de recomendar a quem não assistiu, vai aparecer um link aqui no YouTube, é a história da ópera, uma palestra que eu fiz há algum tempo e que vai explicar bastante sobre o que é ópera. Ok, então vamos lá começar. La Traviata. Todo mundo conhece... Todo mundo conhece isso, né? Pois é, isso é de La Traviata, primeiro ato de La Traviata. Muito bem, vamos começar então. Pra entender La Traviata, a gente tem que entender o que aconteceu, quer dizer, de onde sai La Traviata. Então, vocês evidentemente estão no meio de uma quarentena, né? Já faz CC, dois meses tá todo mundo trancado em casa. Evidentemente, todo mundo já leu alguns clássicos, né? Já revisitou os clássicos. Se você não releu alguns clássicos, o que é que você acha que você está fazendo com a porcaria da sua vida? Hein? O que você está esperando? Essa ira é típica do período romântico. O período romântico é assim, é assim... Ah, você quer se atirar da janela? Pula, minha filha, que eu estou me... Entendeu? É assim, é o período romântico. Já viu que hoje o negócio tá quente, né? La Traviata é sobre isso. La Traviata é uma obra sobre a hipocrisia da sociedade. Entendeu? É perfeito para este momento em que estamos vivendo. Em que uma pandemia está carcomendo toda a sociedade global. E nós estamos aqui conversando sobre ópera. Sorrindo. É assim que funciona. O ser humano é assim. É uma maneira de sobrevivência. Durante o século XIX, não foi a AIDS, não foi essa Covid horrorosa. O que foi? Era a tuberculose. As pessoas pegavam tuberculose e morriam. Era assim, não tinha cura, não tinha jeito. Então, assim, as pessoas tinham essa raiva, esse pânico. Entende? Era assim que funcionava. La Traviata nasce nesse momento. Em 1853. Mas de onde vem a ópera La Traviata? Ela vem da Dama das Camélias. Olha que interessante. Ah, sim. Hoje, tira as crianças da sala, tá? Tira as crianças da sala. Que hoje eu vou falar mais palavrão que o presidente. Ok? Então, olha só. O que que acontece? Em 1848, em 1848, Alexandre Dumas, filho, escreve a Dama das Camélias. E o que é a Dama das Camélias? Por isso que eu pedi pra tirar as crianças da sala. A Dama das Camélias era o seguinte. Ela usava uma camélia... Era uma senhora que usava uma camélia branca nos dias em que ela estava disponível. E usava uma camélia vermelha nos dias em que ela não estava disponível. Disponível pra quê? Aí é exatamente isso que vocês estão pensando. Ok? Ela vendia o seu corpicho para cavaleiros da alta sociedade. Isso é a Dama das Camélias. Ok? Escrita em 1848, por Alexandre Dumas, filho. O Alexandre Dumas, pai... Ok? Olha a confusão. Quem escreveu a Dama das Camélias é o filho. Alexandre Dumas, filho. Ele era filho bastardo de Alexandre Dumas, pai. O Alexandre Dumas, pai, é aquele que escreveu o Conde de Monte Cristo. Escreveu os Três Mosqueteiros. Então, o Alexandre Dumas, pai, é capa e espada. Você sabia que Alexandre Dumas, pai, era negro? Provavelmente não. Porque ninguém sabe disso. Porque é assim que funciona a sociedade. Por isso que é tudo parte disso. O Dumas, pai, era filho de um militar... Eu não sei se era general, mas... Resumindo, um militar de alta patente do exército francês, da marinha francesa. Um grande militar francês que foi para o Haiti. E lá conheceu uma negra que havia sido levada da África para o Haiti. Uma escrava, que na época era escrava. E essa senhora é a mãe do Alexandre Dumas, pai. Então, assim, já é uma coisa complexa. O Alexandre Dumas, filho, era um filho bastardo deste sujeito, que já era filho de um general com uma negra haitiana. Então, assim, é bastante complexo. Porque você imagina, se hoje há racismo, imagina na Paris de meados do século XIX. Então, esses são os autores que nós estamos falando. Alexandre Dumas, pai, muito famoso, dos três mosqueteiros, do conde de Monte Cristo, era negro, ok? Mestiço, como a gente fala. Mas negro, ok? Com aquele cabelão maravilhoso. Igual o meu. Quando eu queria irritar minha avó racista, italiana, eu falava... Vovó, de onde vem o meu cabelo? Opa, peraí que tocou o telefone aqui. Nós não estamos querendo telefone nenhum. Mas, ó... Aí, o que que acontece? Dumas, pai, tem... Vai lá, tem um filho. É mulato, que é um eufemismo, né? Só a gente aqui no Brasil que usa essa gíria mulato, que é, na verdade, altamente pejorativo, né? Tem mulato porcaria nenhuma. É negro, né? Que aqui no Brasil a gente chama de mulato, porque a gente não tem coragem de chamar de negro. E, que mais? O que que acontece? O filho, o Alexandre Dumas, filho, era bastardo. Além de tudo, além de negro, ele era uma pessoa que... É, concebida fora do casamento. Então, assim, é uma confusão dos capeta. Esse, o filho bastardo, vai e se apaixona por uma senhora dessa, uma mulher da vida. Digamos, mulher da vida, ok? Madame du Plessis. E a La Traviata, ou a Dama das Camélias, é, basicamente, uma peça, uma novela autobiográfica do Alexandre Dumas, filho. Ok? E, você acha que a plateia estava pronta pra isso? Não. Mas adorou, ok? A peça. Então, a Dama das Camélias é escrita por Alexandre Dumas, filho, que era negro, bastardo. E aí, estreia em 1848. Estreia não, o livro sai em 1848. Faz tanto sucesso que o próprio Dumas, filho, faz uma peça, uma adaptação da peça, que vai, estreia e faz um grande sucesso. Em 1852. Em 1852, quem assiste a peça? Giuseppe Verdi. Um italiano que gostava de bagunça com a censura, ok? Por isso que hoje eu tô agressivo. Hoje eu tô querendo que vocês entendam o universo de Verdi. Eu não tô agressivo por acaso. É assim, eu quero que vocês entendam que essa é a tensão onde nasce La Traviata. Por isso que eu pedi pra tirar as crianças da sala. Verdi assiste a peça La Traviata, fica apaixonado por aquilo, a Dama das Camélias, aliás. E diz assim, vou escrever uma ópera sobre isso. Só que, gente, isso é assunto pra ópera. Uma prostituta é a heroína? Meu Deus do céu! E Verdi arriscou. Deu problema com a censura. Ele teve que fazer algumas modificações. Mas a ópera estreou em 1853. Que foi um ano muito louco pra Verdi. Porque ele escreveu não só Traviata, mas escreveu também o Trovador. E dois anos antes tinha escrito o Rigoleto. Então, em 1851 a 1853, Verdi escreveu Rigoleto, Trovador e Traviata. É um absurdo. É uma coisa impressionante isso. Ok? Muito bem. Aí estreia La Traviata. E no começo, a estreia foi um grande fracasso. Levou algum tempo pra ela pegar. E hoje é uma das óperas mais interpretadas no mundo inteiro. É uma ópera espetacular e maravilhosa. Rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre o enredo. E essa é a ideia. A ideia é a seguinte. Essas palestras individuais sobre ópera, eu vou explicar um pouquinho do enredo. E eu quero que você ouça junto na lista que eu separei pra você lá no Spotify. Tá lá. Para gostar de La Traviata. Vai lá pra você ouvir as coisas que eu tô falando. Não precisa ir agora. Mas depois você faz algumas anotações. E essa lista está pronta lá no Spotify do ECAI. É só ir no Spotify e escrever ECAI. Você acha todas as nossas palestras lá. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar explicar, depois de todas essas broncas que eu já dei, que hoje eu tô atacado, explicando pra vocês. Começa La Traviata. Difícil de ouvir. Os violinos. A abertura dizem que é como se ela fosse uma flashback. Eu preciso pegar o mouse aqui, dá licença. A abertura é como se ela fosse flashback. É muito interessante isso. Verdi era um sujeito de teatro. Um sujeito que entendia o teatro. Então, ele começa a abertura onde estaremos no final da ópera. Qual é o final da ópera? Violeta vai morrer. Todo mundo sabe. Todo mundo lê o livro. Todo mundo viu a peça. Ah, sim. Marguerite, na peça, no livro original. Marguerite Gauthier. Em italiano, vira Violeta Valéry. Ok? E aí você tem alguns temas interessantes que acontecem, em que... Tadinho, você ouve os violinos aqui, da Violeta que está morrendo. Então, esse é o último ato. Está acabando a ópera. Ela começa em flashback. É abertura. Mas ela começa em flashback. E aí... Na abertura, na abertura, você ouve esse tema. Que é o tema mais dramático da hora em que Violeta diz para o Alfredo... É difícil. Ela vai ter que abandonar o Alfredo, gostando dela. Mas, assim... É por isso que eu falo que é sobre a hipocrisia da sociedade essa peça. Ok? Então, a abertura termina. E a abertura é essa. É em flashback. É como se estivesse... Eu assisti... Eu sou muito chique. Eu assisti uma montagem do Metropolitan, de Nova York. Em que eles fazem essa abertura. E quando a cortina sobe na abertura, você vê a Violeta morrendo ali. E aí, assim que termina a abertura, tudo muda e começa o primeiro ato. Como se fosse realmente um flashback. Muito interessante. Muito... Uma grande sacação. Uma grande sacação. E aí começa o primeiro ato. Oh! É uma festa, gente. É uma festa onde os personagens principais vão ser apresentados. Por isso que é legal assistir, gente. Ouve, assiste. Vai aí no YouTube. Escreve assim. Lá, Traviata. Assiste a obra. É muito divertido. Primeiro ato. Uma festa na casa desta cortesã. Ok? E cortesã é um nome bonito para uma prostituta chique. Ok? Pedir para tirar as crianças da sala. Não devia ter criança aí. Então. Ela, então, dá festas para os barões, baronesas e tal. Essa coisa toda. Por que essa ópera é problemática? Porque o Verde... Quando levanta a cortina, o Verde está mostrando a plateia em cima do palco. Eles não estão acostumados a ver isso. O Verde está dizendo assim. Vocês, plateia, são tão hipócritas quanto nossos personagens. Vocês, os senhores que estão aí todos bonitos e perfumados com as senhoras, com a luva de setinho e tudo. Assim que deixarem suas senhoras em casa, vocês vão para a casa da Violeta. Ok? Vocês vão depositar a sua semente num corpo que não é o da sua esposa. É isso que o Verde estava dizendo. Por isso que o negócio é ferrado. Porque é difícil. O negócio é pesado. A plateia não estava acostumada a ser confrontada com a hipocrisia dela. Ok? Complexo. O negócio é muito pesado. Por isso que o Verde vivia tendo problema com a censura. Vivia tendo problema com a censura, gente. Nossa senhora. É nessa festa que Violeta conhece Alfredo. Qual é o problema? Violeta, uma prostituta. Alfredo, um jovem, gostosão, bonitão, da sociedade parisiense. Jovem. E os dois se apaixonam. Tudo que não podia acontecer, acontece ali. E onde é que acontece? Esse é o brinde. Ok? É o brinde. Libiamo, libiamo, nell'etica, l'ici della bellezza in fiora. Ela fucevolo, fucevolo. Gente, Alfredo e Traviata, Alfredo e Violeta, Traviata é ela, né? A transviada. Isso que significa, ok? O Alfredo e a Violeta cantam a mesma música. Pra você entender, quando dois personagens na ópera, em qualquer ópera, cantam a mesma música, eles concordam, ok? Ou eles estão apaixonados, ou são dois irmãos falando sobre, ah, vai dar tudo certo, ou são dois aliados políticos que, sabe, estão bolando alguma coisa. Então, assim, quando se canta a mesma música, então o Alfredo canta, Libiamo, libiamo, nell'etica, l'ici, daí a Violeta canta a mesma música, Traviata e Traviata, ok? Então, quando os dois personagens cantam a mesma música, significa que eles estão concordando. No caso, eles estão realmente concordando. Mas não podia, gente. Então, tá aí essa coisa toda. Terminado o brinde, terminado esse brinde, os dois ficam juntos, a plateia, o coro vai todo jantar lá na outra sala, que não existe, tá atrás do palco lá, e eles ficam juntos. É o dueto de amor do Alfredo pela Violeta. Um dia feliz e eterna, e eles cantam todos e eles dizem, de que o amor, que o amor que palpitou, de l'universo, de l'universo, etc. O amor é cruz e delícia. O amor é cruz e delícia. Cruce, cruce e delícia. O amor é cruz e delícia. Não é isso, gente? Quem já se apaixonou, sabe o inferno que é, não é verdade? Paixão é horror. Mas aí é isso. Os dois se apaixonam e cantam aquela coisa maravilhosa, essa coisa. E aí acaba a festa e a Violeta fica sozinha. Isso é tudo o primeiro ato. Acaba a festa, a Violeta fica sozinha. Ela fica abandonada em casa. Ela sabe o que aconteceu, ela sabe que não pode. Ela é uma senhora velha, já imagina, na casa dos 30, velha, e ele um garotão, deve ter 18 anos, 19 anos, ok? Isso não pode de jeito nenhum. Isso não pode de jeito nenhum. Esse romance jamais poderia acontecer. Mas ela está apaixonada. Ela cuja profissão não permite que se apaixone. Porém, ela está apaixonada. E essa área que ela canta, o que é uma área? É uma canção, um solo pra um personagem, onde o enredo para e ela faz uma reflexão ou canta sobre alguma coisa específica. Que é o caso aqui. Ela canta sobre ela mesma. Estrano, estrano, sono abandonada em questo populoso deserto que a perna no paride. Eu estou abandonada nesse populoso deserto que chamam de Paris. Ok? Mas ela está apaixonada. Então, é espetacular. Loucura, loucura. Delírio, vão, é este. Pobre mulher. E sofre e tal, essa coisa toda. E aí ela canta a área sempre libera. Que, em italiano, significa sempre livre. O que acontece com as mulheres livres no século XIX? nada. Elas não existem. Não pode existir, gente. Então, neste caso aqui, está a violeta. Ela vai morrer. Ela vai morrer de tuberculose porque as mulheres livres não podem existir. Ok? Então, ela canta o sempre libera. Deixa eu ver aqui. Uma valsinha. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui, então, a violeta, ela entrega o jogo. Ela diz, eu estou louca de paixão. Eu estou louca dessas... Estou sentindo um fogo na bacurinha. E aí, é um escândalo. Um negócio de escândalo. Como é que pode um negócio desse? E ela termina com agudos extremos. Não posso tocar por causa do direito autoral. Mas esse é o primeiro ato que, para mim, honestamente, honestamente, o primeiro ato da traviata é um dos atos mais milagrosos da história da ópera. Porque em 30 minutos você é apresentado a um drama insolúvel e a uma música absurdamente maravilhosa. Então, se você não ouvir mais nada, ouça o primeiro ato da traviata. São 30 minutos. É espetacular. É realmente maravilhoso. Assistir é mais divertido ainda. Tem muitas montagens boas aí no YouTube. Ok? Muito bem. Termina o primeiro ato. Segundo ato. Aí que vai acontecer o grande drama da ópera. Violeta se apaixona por Alfredo. O que nós descobrimos no primeiro ato? Que Violeta tem tuberculose. Tem um pequeno detalhe que eu acho que eu esqueci de falar. Logo que começa a ópera, Violeta já chega... Ok? Tá lá. Tuberculosazinha, coitadinha. E ela... Mais uma razão pra ela não poder se apaixonar por alguém. Imagina, gente. Ela sabe qual é o fim. Tuberculose não tem cura. Então, agora não vai dar certo. Mas ela se apaixona mesmo assim e deixa a coisa correr solta. O segundo ato, ela foi pra casa de campo dela. É um ato longo, é um ato mais difícil. O primeiro ato da traviata é divertido, é bom de ver, assim, piruetas vocais e tudo. O segundo ato é a ação. Então, é a ação dramática. Por isso que ele é um ato complicado. É onde nós somos apresentados ao pai do Alfredo. Quem é o pai do Alfredo? É o Giorgio Germont. Deixa eu explicar o que é que acontece. No segundo ato, a Violeta está lá doente na casa de campo dela. Porque é assim que funciona. O povo rico, mesmo a prostituta, tem uma casa de campo. Maravilha, bom demais. Então, ela vai lá pra casa de campo dela, custeada pelas economias dela, nesses anos todos. Ela era uma mulher muito boa com as finanças. E ela vai pra casa de campo porque ela está apaixonada pelo Alfredo. Ela quer que aquilo dure o máximo de tempo possível. Mesmo sabendo de todas as confusões, da sociedade não gostando daquele romance, mas ela quer que o negócio dê certo. Aí, acontece, parte na porta, é a visita do Giorgio Germont, que é um barítono. E ele é o pai do Alfredo. E ele vem pra dizer que esse romance não pode continuar. E é uma das coisas mais duras do mundo. Por isso que Verde, tanto Verde quanto o autor da peça, o Alexandre Dumas, filho, os dois são safados. Porque esse é o cerne da questão. O pai do Alfredo chega na chácara lá, da Violeta, e diz assim, minha filha, a senhora sabe que nessa linha de profissão, infelizmente, a senhora não poderá namorar meu filho. Não existe isso. Não tem jeito. Então, quanto é que a senhora quer pra largar meu filho de mão? A senhora pode achar um monte de macho aí em Paris e vai ficar justo com meu filho. Se a senhora ficar namorando meu filho, deixa eu te explicar, minha filha vai se casar daqui a algum tempo. Se a senhora namorar meu filho, eu não consigo casar minha filha. Era assim que funcionava a sociedade. Quer dizer, se um irmão estivesse namorando essa senhora, a família estava, como é que fala? Maldita. Então, jamais ele casaria a filha dele. Imagine, é assim que funcionava a sociedade. E aí tem a virada ética da peça. Por isso é que eu acho o Verde impressionante. Porque o Germão canta pra ela e diz assim, filha, você tem que se afastar dele. E ela diz que não quer dinheiro nenhum, que ela é apaixonada pelo Alfredo. Ela adora o Alfredo. e que porque gosta dele, ela entende a situação e o pai tem toda a razão. Ela vai se afastar dele. Ela mostra uma grandeza que nenhum outro personagem na peça tem. Então, pensa, 1853, uma ópera, ok? Toda a sociedade parisiense ou milanesa, ou seja lá o que for, assistindo, onde a pessoa mais virtuosa da ópera, quem é? Uma prostituta. Isso não dá certo. Isso, evidentemente, é uma confusão dos capetas. O negócio não é... Então, assim, por isso... E isso é o espírito romântico. Nós estamos no período romântico. Lembra que o século XIX é o século dessa confusão, ok? Quanto mais emoção, quanto mais tensão, quanto mais tesão, melhor. É a coisa confusa, ok? Precisa ser confusa, ok? Senão, não dá um bom enredo na cabeça do... do... do compositor romântico, ok? Então, os dois têm um dueto espetacular, longuíssimo, que eu não vou tocar agora, porque não faz sentido nenhum, vocês têm que ouvir. Mas os dois têm um dueto em que ele diz piante, oh miserável, chora miserável, chora minha filha, como se fosse... Eu sinto como se você fosse minha filha chorando aqui no meu ombro. Você sente... Eu não sabia que você sentia esse amor pelo meu filho. É amor de verdade. Que droga, né? Que esse amor não pode se realizar. Mas essa... Assim é a sociedade. Não tem jeito. Né? Quantos amores impossíveis, não é, coração... Coraçoa, que está me assistindo agora, né? Vocês me ouvindo, quantos de nós não temos amores impossíveis irrealizáveis, não é verdade? Até hoje. É assim que funciona, né? Então ele está... O verde estava... Pá! Jogando isso na cara da sociedade e a sociedade aplaudindo. Muito bem, belíssima área. Então é muito interessante isso, ok? Muito interessante. Pesquisa pra você problemas de verde com a censura, ok? Clica aí, problemas de verde com a censura. Vocês vão achar um baile de máscara, latra viata, rigoleto, são óperas que deram problema com a censura, ok? Mas vocês vão ter que achar isso porque não dá tempo hoje, ok? Muito bem. Aí, nesse segundo ato que é longuíssimo, então ele tem essa ação muito impressionante, o pai do Alfredo chega, pede pra Violeta se afastar, ela se afasta do filho e deixa uma... do Alfredo e deixa uma carta pra ele, né? Deixa uma carta. Assim, ô, querido, eu realmente, assim, infelizmente eu tive que ir embora, viu? Até logo foi um prazer. E ele, imagina, um besta, um bocó de mola, lá em Goiás, a gente chama de bocó de mola, o Alfredo tinha 18 anos, você lembra que você tinha 18 anos? Não tinha nada na cabeça, desculpa aí os jovens, viu? Mas é porque tem não, tá? Daqui a alguns anos vocês vão descobrir, vão olhar pra trás e falar, ô meu Deus, tirando Rambo, Rambo tinha muita coisa. mas, ô, é... o Alfredo, então, fica uma onça, porque essa mulher me abandonou, eu deixei tudo isso, eu deixei, assim, eu arrisquei, não é minha estirpe por ela? Nada, ele não tá entendendo nada, mas ele fica uma onça, orgulho de macho ferido, você sabe que esse negócio não dá certo, né? Esse negócio não dá certo mesmo. E aí, pá, termina o segundo ato, nesse impasse, Violeta abandonou o Alfredo, sem querer, mas escreveu uma carta, dizendo, Alfredo, ó, vai passear, porque eu não te quero mais, não tá moupiu, e acabou. Gente, é uma catástrofe, o negócio é uma catástrofe mesmo. E aí começa o terceiro ato, que na verdade são quatro cenas, eu nunca entendi direito por que que em ópera acontece isso, é primeiro ato, é... segundo ato, terceiro ato, primeira cena, terceiro ato, segundo, mas não faz muito sentido. Mas resumindo, é pra vocês entenderem que são quatro cenas, são quatro cenas. Então, a primeira cena, na casa da Traviata, a segunda cena, na casa de campo dela, onde ela abandonou o Alfredo, e agora uma festa, ok? Uma festa na casa da Flora, que é uma amiga, a gente voltou a Paris, ela abandonou a casa de campo, e no terceiro ato, você tem a casa de campo, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, que eu tô tentando achar uma coisa aqui. Sim, no terceiro ato, ou na festa, que é isso aqui. Tem uma festa, gente, que assim, o segundo ato é super pra baixo, aí o terceiro tem que ser uma coisa muito pra cima, pra plateia achar divertido. Então, tem uma festa, as mulheres estão todas vestidas de ciganinhas, os homens de toreiros, e faz todo o coro, canta, é divertido. Eu montei isso aqui em Brasília, tô vendo muita gente falar sobre essa montagem, obrigado pela presença, por todos vocês. E é isso, é muito, muito cheio de diversão, porque é, o terceiro ato é isso, assim, essa coisa, pra levantar o astral, e aí é que tá a grande coisa, você levanta o astral pra quê? Período romântico. O que é o período romântico? Surpresa, emoção, ele levanta o astral, tamo na festa, oi! Pra quê? Pau! Pra descer um taco de beisebol na sua cabeça, porque o romântico é assim, contraste. Então ele finge que tá tudo bem, até que entra o Alfredo. Tá lá todo mundo na festa, a Violeta tá na festa, a Flora, os amigos, todo mundo lá na festa. Quem entra? Alfredo, você, o que tu tá fazendo aqui, rapaz? O que você veio fazer aqui? Não é possível, meu Deus do céu! Pois é, o Alfredo chega lá, lembra que eu falei orgulho de macho ferido? É isso, gente, olha, não vale a pena não, ixi, não vale a pena de jeito nenhum, meninos. Ele vai lá tomar com satisfação, que história é essa? Eu sou aqui, olha o material aqui, eu sou esse homem gostoso, novo, você é essa velha de 30 anos aí, uma prostituta, e eu aqui, gostosão, dando bola pra você, e você, né, que história é essa? Vem cá, e ele joga, tem uma roleta lá, o jogo, o jogo não é, acho que é pouca, sei lá o que que é, mas ele joga cartas, ganha um dinheiro, e atira esse dinheiro na violeta, num ato evidente, de, é, ofensa, porque ele tá chamando uma prostituta, de prostituta, na frente de todo mundo. Vocês têm que entender, a, 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 a evolução, se assim podemos chamar, da, da humanidade, é muito curiosa, vocês têm que entender, a cortesã, nessa época, ela não era uma prostituta daquela que você pegava na calçada, ela era uma prostituta de nível, ok? Porque assim, os casamentos ninguém aguentava uns aos outros, então ela tinha, ela ia, é, ela, resolvia o casamento depois que acabava lá, né, o, o, o fogo dos casais, ela ia resolver isso, mas de uma maneira profissional, no palacete dela, e tal, essa coisa toda, então assim, todo mundo sabia o que ela era, não só no palco, como na plateia, todo mundo conhecia esses arranjos, esses arranjos aconteciam, Madame du Plessis, a amante do Alexandre Dumas, que escreveu, a Dama das Camélias, era uma dessa, ok? Então, é uma situação que, todo mundo sabe, o que está acontecendo, não é verdade? Mas ninguém consegue, sair daquilo, mais ou menos, como que está acontecendo, hoje no mundo, muito interessante. e aí, o que que acontece? Alfredo vai lá, joga o dinheiro na cara da Violeta, e quem chega nessa hora? Quem chega? O pai do Alfredo, o pai do Alfredo, lembra aquele senhor, que mandou a Violeta se afastar do filho dele? Ele chega nessa hora na festa, e diz assim, Alfredo, eu não te criei, para você ser esse sujeito mal educado. Você maltratar uma dama, na frente, da sociedade, gente, não dá para ter ideia, do que é esta cena, na cabeça de uma pessoa, em 1853. O senhor da sociedade, o Giorgio Germont, chega lá, para defender uma cortesã da sociedade. Ele está defendendo essa mulher da plateia. Ele está dizendo assim, aqui está a dignidade, aqui está a dignidade. Não aí, na plateia. Não vocês, bem vestidos, vocês que vão sair daqui, e vão fazer, né, tudo isso que... Enfim. Então, é uma sapatada na cara da plateia. Realmente, é uma sapatada na cara da plateia. Muito forte isso. E, nesse momento, termina o terceiro ato, com o lamento espetacular do coro, que é uma música maravilhosa, o conjunto do final desse ato, que vale a pena vocês ouvirem na lista do Spotify. Então, recapitulando rapidamente, o primeiro ato, uma festa na casa da Violeta, onde ela se apaixona com o Alfredo. O segundo ato, na casa de campo da Violeta, onde o pai do Alfredo pede para eles se separarem, e ela aceita, não porque concorde, não porque ela não gosta do Alfredo, mas porque ela concorda que a sociedade vai fazer mal ao Alfredo. O amor dela pelo Alfredo é tão grande, que ela aceita se afastar. O terceiro ato é uma festa, na casa de uma amiga da Violeta, a Flora, onde o Alfredo chega lá para tomar conta, para prestar conta, Violeta, que história é essa? E o pai chega e defende a Violeta do próprio filho, do que ele mesmo tinha pedido para a Violeta não se aproximar do filho. Então, assim, é muito louco. E o último ato, claro, todo mundo sabe disso, isso ia acontecer. É o ato final, onde ela vai morrer. Desde o começo, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia disso. Um violino solitário toca o dueto dos dois, e ela lê uma carta, ela lê uma carta do Jorge, o pai do Alfredo, que diz assim, Violeta, fique bem, minha filha, fique bem, porque, assim, vocês, a gente vai arrumar um jeito de você e o Alfredo ficar juntos. ficarem juntos, ok? Não se desesperem. Só que, ela mesma diz, é tarde, porque ela está morrendo. E este é o período romântico, lembre-se. Então, quanto mais catástrofe, melhor. E ela, é, lê essa carta, canta uma área tristíssima, onde ela diz, adeus ao passado, adeus, 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 maravilhoso. E quem chega, gente, neste momento, o Alfredo, claro, né? Oh, minha querida, estamos, vai dar tudo certo, não se preocupe, vai dar tudo certo. E eles cantam o dueto, Vamos deixar Paris, querida, vamos viver nosso amor juntos para sempre. Vão não. Não vão não, porque a morte virá, e todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, este último ato é muito triste, e é, aqui chegou o Alfredo, e tal, mas, deixa eu ver aqui o finalzinho. É o finalzinho, e ela diz, no finalzinho ela diz, olha, eu estou melhor, eu estou melhorando, cessaram os espasmos, eu estou me sentindo melhor, não, nós vamos sim, Alfredo, vamos sair daqui, vamos? Não, não vão não, não vão não, porque é só uma tragédia, atrás da outra, e acaba a ópera nessa catástrofe total. E aí é que é a grande reflexão de lá traviata. A plateia vai sair dali pensando, gente, eu sinto dó dessa cortesã, é isso? Existe virtude na vida na vida de uma prostituta? E é isso o que a Dama das Camélias fala sobre, é isso o que Verde, com lá traviata, fala sobre. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Dama das Camélias, primeiro, estamos no meio de uma pandemia, você tem tempo, é só ler o original, tem tradução de graça na internet. Então, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, filho. Segundo, tem alguns filmes interessantes, o melhor deles, na minha opinião, é A Dama das Camélias, com a Greta Garbo, é um filme da década de 30, se eu não me engano, é um filme em preto e branco, belíssimo, que é a traviata, ok? E versões da própria traviata pra você assistir, tem uma maravilhosa do Franco Zeffirelli, com o Tereza Stratas no papel de Violeta e Plácido Domingo no papel de Alfredo, é espetacular, realmente é espetacular, porque é um filme maravilhoso, e não é filmado no teatro, é um filme, Zeffirelli fez o filme, e é belíssimo, assim, é realmente muito bonito, muito bonito mesmo. E pra ouvir, você pode ir na lista do Spotify, do ECAI, e só clicar lá, e ouvir, e prestar atenção em tudo isso que eu falei, mas é interessante, você curtir a ópera, sabendo do pano de fundo da história, porque senão você não tem ideia, parece um bando de gente berrando lá no palco, e não é isso. A ópera foi, no século XIX, aliás, século XVII, XVIII e XIX, o topo da cadeia alimentar, ok? tudo o que, assim, tudo o que todo artista queria ser, ou era cantor, ou diretor, ou figurinista, ou cenógrafo, de ópera, porque ópera era o máximo a que se podia aspirar, ok? Meninos e meninas, foi isso, uma aula bastante intensa, desculpa, hoje eu tô assim, raivoso, mas é porque, como todo ator, eu preciso ser tomado da ira, da energia do espetáculo pra poder entregar pra vocês algo que vale a pena, tá bom? Não deixem de assistir a história da ópera, e toda segunda-feira, a partir de agora, uma nova ópera que eu vou falar sobre pra vocês poderem ouvir em casa, tá bom? Um beijo enorme pra todos vocês, muito obrigado pela audiência, I love you, tá bom? Beijão, gente, brigadíssimo.